Fala! Fala meus amigos da criação mais uma vez aqui galera Hoje Terça-feira Final de tarde já galera Esse aí é o novo integrante da criação Um galo muito bonito De cor diferenciada Esse galo aqui Fiz uma troca, dei Dei o pescoço pelado filho Porque ele era um animal Até certo ponto bonito Mas muito pequeno no meu modo de ver Então como eu já tenho o pai dele Que era bem maior que ele Então eu Optei por trocar Ainda voltei mais algumas coisas Peguei esse galo aqui É um galo grande Esse aqui sendo Um porte grande Tá nascendo um rabo ainda Vai ficar com um rabo bem bonito Tomar cuidado com ele né galera Pra não deixar brigar Ele tem uma crista parecida Com a crista do cinzão Pra quem acompanha o canal Há mais tempo aí Tem uma crista até certo ponto Avantajada e erguida né Não sei se esse galo Se eu não me engano Ele é filho de galinha cartola Mas o pai dele era um prata Segundo As informações que eu Consegui pegar Eu tô pra dizer Que ele é um pouco maior Ele chega a ser maior Que o colorau ainda Esse galo aí Maior que o colorau Ele é novo É um galinho novo galera Tem uma ponta de espora ali Mas é um galo novo Nunca foi cortado Chegou pra somar aí No criatório Só que tem um probleminha galera Foi o último galo Que eu peguei Esse aí Tá sendo o último aliás E eu não tenho lugar Mais pra prender E inclusive Inclusive o querosene Tá solto ainda Mas o querosene Tem um lugar dele Pra prender Agora Esse aqui já não vai ter Ou eu prendo esse Deixo o querosene solto Que eu acho que é o que eu vou fazer Ou eu prendo o querosene Ou eu prendo esse É ou eu prendo um Ou eu prendo outro E o querosene Já se envolveu Então Já se envolveu Em confusão Hoje Ah eu tive que colocar Esses caixotes Ali em cima Porque ele Subiu ali Começou a brigar Já brigou Subiu Começou a brigar Com o carijó Pelo buraco ali Então Onde você menos espera Eles arrumam Uma confusão Ele subiu ali Pra brigar Entendeu Já não tô Já não tô tendo mais lugar Até tenho mais um lugar ali Se for ver bem Se for ver bem Tem um lugar ali Ó Pra levantar aqueles sacos Ali no meio Só que é um lugar Meio apertado Galera Eu não gosto De deixar a gala ali Não Que meio que Judia das penas do bicho Mas Se Se for o caso De prender Se for o caso De prender Eu coloco o forasteiro ali Que ele é Ele é um dos galos Dos frangos mais pequenos Que eu tenho Aí não machucaria Tanto ele Querosene Querosene não é grande Mas Já é um galinho Médio Eu acho que ele viu o galo Ele viu o galo ali O galo tá conhecendo Os outros galos Então galera Esse aqui é um galo grande Bem grande mesmo Olha o prateado Ele já fica louco Esse aqui parou de mancar Galera A notícia é boa O carijó também Fica doido Gasolina Tá olhando Tá aí O cigarro aí Eu dei Pescoço pelado Filho Que é a mão desse carijó Aqui Que por sinal Esse carijó Era maior que ele ainda Do que o pescoço pelado E aí eu tava acabando Achando ele meio pequeno demais Pra tirar a raça Não fica legal Se cruzar um animal pequeno Então Optei por pegar esse galo aqui Aí eu dei Mais um franguinho dali Que tava ali E ainda dei Mais uma galinha carijózinha Que chegou Mais uma pintadinha E mais alguma coisa ainda Então lembra Ela deu um punhado De coisa aí Mas Não me arrependo não Porque é um galo aí Até certo ponto Diferente Grande E pro outro lado também Galera O outro lado da moeda É gasto a menos Porque queira ou não queira Eu diminuindo aí É um gasto a menos Porque a carijózinha que eu tinha pegado Eu tinha trocado num franguinho da criação também E ela era meio pequena também Do meu modo de ver Mas como eu tava com muito franguinho macho Eu até aceitei pegar ela E uma pintadinha também Era muito pequena Que eu tinha aqui E franguinho macho aqui Eu tava com bastante Optei por trocar Aí eu vou Ficou dois Ainda ficou dois Três machinhos ali Dois machos Então não foi nem uma loucura Porque Muito franguinho macho Né galera Então isso aí Tudo cresce Tudo vira galo Aí tudo Vai dar um gasto Matar eu não mato Tenho dó De eu matar esses bichos aqui No mato mesmo Então eu prefiro Às vezes trocar Ou até dar pra alguém Que gosta de criar Do que Eu matar o meu animalzinho Que eu crio aí Desde quando nasce Né Tem gente que não tem Esse problema aí Que mata Come índio normal Eu sou um cara assim Meio complicado Pra matar esses bichos aí Então Prefiro às vezes Trocar e Sei lá Mas enfim galera É grandão esse galo Estiloso Eu não sei se ele é maior Que o Majestade Que é o Prato Do que o Majestade Eu não sei Que esse aqui Ele é bem Ele é bem grande mesmo Esse galo aqui é enorme Mas Ele é grande O rabo dele Tá crescendo ainda Desse galo aqui Vários cartuchinhos Embaixo ali saindo Tá aí Diferente do Majestade Também Esse aqui é novo Né galera O Majestade É um galo Mais velho Né Esse aqui é um galo Já rodado Né Esse aqui é um Frendão novo Mas tá aí galera É um novo integrante Aqui da criação Acho que eu vou Prender ele Eu tenho medo De se envolver Em alguma briga Acabar machucando ele Ou ele machucando o outro Sempre prejuízo E a cor dele É bonito demais É tipo um prata Tipo um prata Ele parece aquele galo Que tava mancando Uma cor parecida Com aquele galo lá Um pouco assim Também não é tão parecido Mas lembra um pouco Vou tentar mostrar Parece um pouco A cor dos dois Parece um pouco Esse galo aqui Eu vou soltar ele Parece que eu vi Que hoje Hoje não Já foi uns diazinhos aí Parece que ele não tá Mancando mais Ou pelo menos Tá pisando melhor Uau Aquele galo lá É maior que esse aqui já Maior que aquele ali também Um galo de um porte Realmente um porte grande Esse aqui Eu vou prender ele Vou prender ele O pescoço pelado Tá doidinho Pra pegar uma briga com ele E pescoço pelado E pescoço pelado também Galera Eu tô Eu tô Eu tô Eu tô Eu tô Tchau Tchau